Vamos estudar sobre como calcular Hei-Kin, a média. Primeiro, o significado de média é o fato de que as quantidades são igualadas ao mesmo tamanho. Vamos representar a média de 2 e 4 com figuras. Se 2 e 4 forem feitos de tamanho igual, torna-se 3. Esse é o valor da média. Portanto, a média de 2 e 4 é 3. A forma é expressa 2 mais 4 dividido por 2 igual 3. Terminamos a explicação sobre como calcular a média. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 1 mais 5 dividido por 2 igual 3. A resposta é 3. Segundo, 2 mais 6 dividido por 2 igual 4. A resposta é 4. Conseguiu responder as duas questões corretamente? Por último, vamos recapitular esta aula. Se 1 e 5 forem de tamanho igual, o resultado é 3. Portanto, a média de 1 e 5 é 3. Se 2 e 6 forem de tamanho igual, o resultado é 4. Portanto, a média de 2 e 6 é 4. Terminamos aqui o estudo de hoje. T ia ser 3. T Kurtquist se champagne. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.